Sejam bem-vindos, um vídeo live, barulho, e sim, barulho, hoje temos aqui pra mostrar pra vocês todos os códigos da atualização, lembrando que todos os códigos são todos os códigos mesmo, não tem um código novo, 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 tipo, de ser lançado hoje, mas, cara, tem muito código aqui pra você aproveitar, mano, então é bom você dar aquela olhadinha, né, cara? Aí sim, aí alguém me já manda mensagem no Discord, cara. É, mano, vamos lá, então, vamos lá utilizar nossos maravilhosos códigos aí. Calma lá, deixa eu botar mais aqui o cantinho. Agora vem aqui o primeiro, né? Vou botar aqui o primeiro, Kenny Bruce. Deixa eu botar ele de volta aqui. Ó, já deu que já foi usado. Agora a gente bota o Bruce, Kenny. Também vou deixar todos aí no comentário fixado aí pra vocês, tá utilizando eles, porque tem muito código aqui, cara. Tem muito, muito, muito mesmo. Dá 1.500 spin e 120k de halcões, então é bom você aproveitar daquela aproveitada, sabe? Porque se acabar, né, aí... Aí é tristeza, né? Só tristeza. Ser games da Finelis. O Realcia aqui, meu Deus, esse daqui tá velho, hein? Esse daqui tá bem velho, hein, cara? Coitado, Realcia. Ó, de volta, já usei. O Yield Hot aqui. Aceitou. É, esse daí eu não tinha utilizado mesmo. Paramos agora no... É, no Ryuji Hot, né? Aí tem esse daí também. Aí já código, cara. Tem mais ainda. Tem mais... Calma lá, tem mais ainda. Não contei quantos códigos tem. Só sei que tem bastante aqui. Tem pouquinho, não. Outro codinho aqui, o Shinobi Life 3, né? Tem maroto já, né? Maroto Shinobi Life 3. E esse daqui. Mais um pra nós, né? E o Real Coins. Caramba, hein? Vou demais o Real Coins aí. É o famoso, né, mano? Esse daí é o famoso. Real Coins. Esse daí dá muito spin. Muito spin e muito Real Coins, né, mano? É, então é isso, né, cara? Que tem, né? E aí... Então aproveita, mano. Então muito obrigado a assistir o vídeo daqui, mano. Que deixou a like no canal. E é isso, mano. Falou, valeu e fui! Aqui. E aí Obrigado.